Final de tarde de terça-feira, nós estamos aqui no bairro Nova Esperança, reunião entre o poder executivo do município, o legislativo e também a Energiza, tratando da infraestrutura aqui do bairro, especialmente com relação à energia elétrica e a presença, é claro, também dos moradores do bairro Nova Esperança. A gente sempre preocupado com os moradores aqui do bairro Nova Esperança e em reunião com o gabinete do prefeito, nós tivemos um comprometimento de uma data, mas houve um imprevisto pequeno, são coisas que já estão sendo resolvidas e diante do exposto a gente tem essa preocupação com esses moradores e é um compromisso nosso, juntamente com a Energiza, de trazer energia para esse bairro. Eu sei que é complicado, a gente no século XXI, uma dificuldade como essa, a gente sabe da preocupação das mães de família, dos pais de família, aonde eles dependem sim dessa energia o mais breve possível. E nesse entanto eu trouxe aí um representante da empresa para dar uma explicação aos moradores, graças a Deus, provavelmente até aí uns 10 dias já temos os postes aí colocados aqui no bairro Nova Esperança, é o que nós queremos, é o que nós pensamos e o mais breve que eu penso é que esses moradores aqui vão sonhar brevemente com essa energia no bairro Nova Esperança. E pode ter certeza, é um compromisso da gestão do prefeito Fábio, é um compromisso da Câmara de Vereadores, é um compromisso da empresa Energiza e a gente, nesse intuito de tempo aí, a gente fez uma grande amizade com o presidente da Energiza, com as pessoas realmente aí do estado de Mato Grosso que realmente faz parte dessa empresa. E a gente vê que é um comprometimento sério e com certeza essa vinda aqui hoje, para dar explicação para os moradores juntamente com o Mato Grosso, está sendo muito importante, pode ter certeza que nós como pessoa pública, como ser humano, essa Energiza brevemente vai estar aqui instalando essa iluminação aqui no bairro Nova Esperança. Além da energia elétrica, outras infraestruturas para o bairro também? Com certeza, quando o vice-prefeito estava no exercício, o prefeito Wilson Biguelini, ele fez também um comprometimento de trazer todas as melhorias que existem em todos os outros bairros do município. Melhoria, trazendo creche, escola, asfalto, saúde, e pode ter certeza que esse compromisso está firmado, esse compromisso está assinado, e nós como pessoa pública, como vereador, nosso interesse é fazer o melhor no coletivo, para a sociedade do município de Canarana. Márcio, representando também a Energiza, é presente nessa importante reunião aqui, e como você vê aqui, a intenção dos moradores, logicamente, todo mundo clamando pela energia elétrica. Sim, conforme a gente já tinha conversado com o vereador e com o prefeito também naquele momento, a gente firmou uma data para a entrega aqui da construção da rede elétrica de todo o bairro, mantém-se a programação, a gente está antecipando a questão da programação, visto que se a gente fosse cumprir o cronograma ele tem um prazo maior, mas o compromisso que a gente fez com a população aqui, com o vereador e com o prefeito, era a gente antecipar essa obra para atender todos os moradores aqui do bairro. A partir de quando? Semana que vem já está previsto descarregar já o material aqui já no local, e o prazo mais ou menos de duas semanas para a construção. Aí após isso a gente libera já para as ligações já. Acredita que até o final do mês de novembro já tenhamos aqui em Canarana, aqui no bairro, a energia elétrica para esses moradores? A nossa programação é até final, até no final de novembro já está concluída aqui a construção da rede. Essa é a nossa programação. É comum esses projetos da Energiza? Eu costumo dizer que aqui a gente está antecipando. Aqui está sendo a prioridade devido a gente ver a dificuldade do pessoal aqui, mas o prazo é um prazo maior. Como aqui já está um local que está bem habitado, então a gente priorizou por atender a população devido aos anseios e também a procura que a gente teve do poder público lá junto com a gente. Esse é um sonho nosso aqui e não é só o meu, é de todo mundo aqui. E do jeito que está, sem a energia é difícil a gente ficar, né? E quero agradecer muito o vereador Jocasta, o prefeito, que se empenharam bastante, o Márcio da Energiza, que está fazendo o máximo, que está conseguindo organizar as coisas para nós aqui. E com fé em Deus, até final do mês nós teremos energia aqui. Isso aí traz uma grande alegria também, né? Ah, como, né? Nem só para mim, como para todo mundo aí que está aí presente nessa reunião aí. E vai ser, como diz o outro, vai mudar o bairro do dia para a noite, como diz o outro. Vai ser bom demais para todo mundo.